O presidente Jair Bolsonaro lança nesta terça-feira o AgroNordeste. Vamos até o Palácio do Planalto. A repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes sobre esse e outros assuntos da agenda presidencial. Bom dia, Luciana. É isso mesmo, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O AgroNordeste vai impulsionar o desenvolvimento do setor rural, buscando aumentar a eficiência produtiva e os benefícios sociais na região. E ainda hoje, o presidente Jair Bolsonaro coordena mais uma reunião do Conselho de Governo aqui no Palácio do Planalto. Essas reuniões acontecem semanalmente desde o início do governo, em janeiro. Nela, os ministros mostram que cada pasta tem desenvolvido e os planejamentos futuros. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado de uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, que mostra um crescimento de 41% na intenção de micro e pequenos empresários brasileiros de investir nos próximos meses no país. A pesquisa foi realizada com mais de mil empresários e também prevê a geração de mais de 100 mil vagas temporárias neste Natal. No post, o presidente Jair Bolsonaro conclui que este é mais um sinal da confiança dos investidores na recuperação da economia brasileira. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que prevê gratuidade na publicação de editais da Administração Pública Federal no Diário Oficial da União. Eu acompanhei essa cerimônia e nós vamos ver agora. O decreto torna gratuita a publicação no Diário Oficial da União para os órgãos da Administração Direta, autarquias, fundações e estatais dependentes, aquelas que integram o Orçamento Geral da União. Antes, as publicações eram cobradas. É extremamente benéfica do ponto de vista, seja de melhorar a gestão fiscal, tirando do Orçamento da União, pendura e cálidos de necessário, e melhorar também procedimentos administrativos. A gente desburocratiza os órgãos da Administração e libera esses órgãos para a condução de outras atividades. O decreto entra em vigor em 1º de novembro. A alteração é mais um passo do Governo Federal no processo de desburocratização e de racionalização da Administração Pública. Estatais não dependentes e entidades privadas vão continuar pagando pelo serviço normalmente. Também foram apresentadas as medidas de modernização da imprensa nacional e as novidades no projeto de transformação digital do Governo Federal. Uma das iniciativas é o desenvolvimento de um aplicativo para facilitar a pesquisa no Diário Oficial. A simplificação nos processos e a integração com outros órgãos tem como objetivo facilitar o dia a dia do cidadão. A nossa obrigação é prestar um bom serviço às pessoas. E nos pequenos exemplos que vão se reverberar para que seja toda a Administração Pública com essa orientação, nós vamos deixando o nosso legado. Para o presidente Jair Bolsonaro, a desburocratização é uma das prioridades do Governo. Temos feito o possível para seguir nessa linha, como por exemplo agora a Lei da Liberdade Econômica, que tem facilitado a vida de quem quer produzir, quem quer empreender. E nós o tempo todo trabalhamos em cima disso.